O Serasa Experian divulgou hoje um levantamento inédito que apontou aumento no número de produtores rurais, pessoa física, que solicitaram recuperação judicial. A nossa comentarista de agro, a Kellen Severo, tem todos os detalhes. No segundo trimestre de 2024, 214 produtores rurais que atuam como pessoa física no Brasil solicitaram recuperação judicial. Um aumento em comparação aos 106 pedidos registrados no primeiro trimestre. Os dados inéditos divulgados nesta sexta-feira pelo Serasa Experian refletem uma série de fatores que impactaram financeiramente o agro. Entre eles, perda de produção por problemas climáticos, alta dos custos, alta de juros e queda no preço das commodities agrícolas. Ainda que as dificuldades econômicas enfrentadas por alas do agro e os dados de RJ chamem atenção, é importante ponderar. O agro não está na pior. Para cada 10 mil produtores que tomaram crédito, menos de dois solicitaram recuperação judicial. Tomando como base os próprios dados do Serasa, que apontaram 214 casos de pedidos de RJ em um universo de 1,4 milhão de produtores. É uma fração muito pequena de agricultores que recorreu à recuperação judicial em 2024. No momento, os estados de Mato Grosso e Goiás lideram os pedidos de recuperação judicial, com 57 e 54 registros respectivamente. Estados como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e Paraná também estão no topo do ranking. Outro ponto destacado no estudo do Serasa é o porte dos produtores. Pequenos produtores rurais foram os mais afetados, com 44 solicitações, enquanto os médios e grandes juntos somaram 71 pedidos. Arrendatários de terras figuram entre os mais endividados, somando 99 pedidos de recuperação judicial no período. A concentração geográfica e o aumento dos pedidos de recuperação judicial entre as pessoas físicas chama a atenção. Mas é fundamental destacar que, apesar dos desafios econômicos e climáticos que o setor agro enfrenta, a maioria está conseguindo honrar os compromissos assumidos. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo. Jornal da Manhã